Oi todo mundo! Bem, vocês pediram pra eu gravar o vlog, né? Tô meio sem graça, o pessoal não tá acostumado a me ver falando sozinha com a câmera, mas... Enfim, é... pra matar a curiosidade de vocês, dessa vez eu não tô indo pro exterior Eu vou pro casamento da minha tia, a minha família é toda lá do Maranhão, vocês sabem que eu nasci lá E eu tô indo pra lá, né? Hoje é dia 14, eu vou chegar dia 15, 3 horas da manhã A minha prima tá aqui comigo, estamos aguardando aqui o voo E... por enquanto é isso O meu look eu tirei, vou postar a foto agora pra vocês, tá? E por enquanto eu tô esperando, aí conforme for chegando eu vou gravando os restantes, tá bom? Beleza, tudo aqui São 12h30, a gente acabou de chegar aqui em São Luís É... parece aquelas... você tem que começar a tocar aquelas musiquinhas de volta pra minha terra, tá ligado? Fazer... tipo... Chega a minha família, eu vou encontrar todo mundo, velho! Claro não! Fazer assim, ó Dá oê Dá oê Aleluia Dá beijo Dá beijo Fizemos Por enquanto eu tô morrendo de sono Então eu vou terminar de chegar E depois a gente continua o vlog, tá bom? Beijo Então, gente, bom dia Eu tô bem à vontade aqui na casa da minha tia, né? Ela fez, preparou um café E eu decidi mostrar pra vocês algumas coisas que vocês podem encontrar No Maranhão quando virem pra cá Essa panela aqui Algumas pessoas não sabem, mas é uma cuscuzera Tá? E esse cuscuz aqui é diferente do cuscuz que vocês estão acostumados a ver Aquele amarelinho Esse cuscuz aqui é feito de arroz É uma delícia Aliás, é o meu predileto O cuscuz de arroz tem os O sabor é bem suave Mas é muito gostoso pra comer com manteiga Essa farinha aqui É uma farinha que ela chega a ser até grosseira Porque... Vou pegar com a mão mesmo, tá? Não tá lembro Porque ela... Tá vendo? Quer ver? Essas bolinhas aqui Elas são bem durinhas Mas ela é muito saborosa A gente come com tudo Comida, é crocante Dá... Eu adoro comer isso aqui com açaí E fica uma delícia Aqui no Maranhão a gente come açaí com camarão Camarão seco E fica uma mistura de sabores muito interessante E aqui o Guaraná Jesus Que tá ficando famoso na internet Famoso entre as blogueiras E eu tomo desde que eu me entendo por gente E ele é uma delícia Ele... Pelo que eu sei do Guaraná Jesus Ele é a diferença do Guaraná normal Que ele é escuro É porque o Guaraná é torrado E o Guaraná Jesus é clarinho Porque ele é ao natural Bem, essa é a diferença que eu sei Mas o sabor dele é um pouco mais doce Parece... Toda criança adora Porque ele lembra gostinho de chiclete Então, por enquanto é isso E na hora do almoço Vamos lá Tem feijão de corda com machixe Arroz com cuchá Que é uma folha de... É vinagreira, né, tia? Vinagreira Com abóbora Aqui é filé de pescada branca E salada normal, né? São sabores também Que você pode encontrar Na sua hora do almoço Aqui no Maranhão Tchau Ah, é verdade Tem aqui o... O suco de bakuri Eu não sei explicar O bakuri é uma fruta, né? Que é muito gostoso É nativo daqui, né? Muito legal E é uma delícia Parece um iogurte Não sei nem explicar Muito gostoso E é isso aí, meninas Então é aqui E a gente está indo Para a Praia Jason Woods Está perto? Não, olha lá O mar Ai, que legal Oi, gente O mar Eu tenho um amigo Que se chama Lindomar Aí eu falo Que a mãe dele Deve ter visto assim O mar pela primeira vez Falando que estava grávida, né? Oh, que lindo mar Olha o litoral aí Ah, e isso aqui é famoso, né? Como é que é o nome dessa? Praia do pescador Ah, legal Praia do pescador E aqui na janela fora Olha o tanto de navio do Maranhão aí O petróleo só saindo torto ali Só o povo explorando nosso Maranhão Ai, que gostoso Só que não está um dia de sobarado, né? Tá, tipo... Hoje está churro Um dia Parece que São Paulo veio pra cá Inverno, Maranhão Inverno aqui é chuva Ah, então tem que começar a vir pra cá Que época? Antes de maio Final de maio Final de maio já começa a melhorar Não sei ver Não sei lá É verão aqui É essa época que dá Dá muita cobra nos risos Olha só que são os poluentes do Maranhão Deixa ela ouvir Fala, vai, vai, vai Jogando os podres Os poluentes do Maranhão Olha, o pessoal disse que é o maranhense Que é preguiçoso Que é sem vergonha Não, é só os de fora que vem poluir São os navios que estão vindo da Europa Que vem, abrem ali as sujeiras deles E jogam no mar Entendeu? E polui as praias A praia é poluída Quem polui são pessoas de fora E não o próprio Maranhense Estou revoltada com isso Doidinha aqui Aquela parte doidinha de cima Fala sério Vou até dar um zoom aqui Pra mostrar pro pessoal Tá vendo aquele cantinho lá Na pontinha? Lá é tudo lá Vamos passar pertinho Sambando com a nossa cara Como é que correu mesmo o salário? 600 e... 600 e alguma coisa Ah, agora em São Paulo lançaram o Bolsa Crack Bolsa Balada ninguém faz Bolsa Xerox também não Todo trabalhador que trabalha de segunda a sábado Mais seis meses de ano Ganhou o Bolsa Balada Ó, aqui os prédinhos do compadre Sarney Só pra receber visitas Só pra receber visitas? A informação é verídica, minha gente Não é possível, não Olha aí, galera Seus impostos Daqui a pouco eu volto Tá bom Olha aí, pessoal Maranhão de Sarney Olha aí Aqui aparece o Marcos, né? Vai ser, Calhau Calhau? Ah, eu gosto de Calhau Tudo limpinho Tudo chique, é lógico O compadre ali tem as casinhas dele pertinho Vou passar pela melhor pizzaria do mundo Ah, então diga Porque as dicas são boas pra elas Elas gostam Aqui Feijão de Goda Feijão de Goda O restaurante fica no Calhau Vida Típica Maranhense Feijão de Goda Carne de Sol Macaxeira Ai, que lindo Aqui, ó Os barrancos Ah, isso daqui é bom pra escorregar Mete a bunda Vem, ó Pessoal escorrega aí Eu sei Eu tenho um vídeo Eu, meu pai O Henrique Quando era todo pequenininho Escorregando lá Ah, meneninho Você aí na sua casa Assistindo esse vídeo agora Aqui o quê? Não é que não Fazem legal Vos estão vivos Ah, tem vascaviva aqui Aqui, viu? Aqui onde? Aqui, a chuva Ah, como é que é o nome? Pizzaria Vignolia Pizzaria Vignolia Aqui no Calhau Maranhão Mas quem é que diabo que vem pro Maranhão pra comer pizza, hein, gente? Vocês, venham pro Maranhão comer peixe Venham comer camarão ou caranguezinho Uma coisa louca Esse negócio de pizza deixa pra comer em São Paulo Olha lá, que lindo Ah, que gostoso Cabana do Sol Beleza Toda comida típica feita por método Por método não Por... Chef de cozinha Chef de cozinha A gente faz um puxado Eles fazem um puxado Três, quatro tipos de puxado É Aí, camarão, peixe na brasa Peixe no empanado Peixe não sei o quê Tudo quanto é de peixe aí pra gente comer Tudo bagunçado, né? Venham Venham pro Maranhão Olha que restaurante lindo, ó Comer um peixinho, ó Beira-mar Peixe, peixe pedra A tainha frita Tainha é um peixe, né? Tainha é um peixe, né? Mas tem espinha, não tem? Tem Mas ele sequinho, mora É uma delícia Porque comer peixe com espinha Olha que legal Eu acho linda essa parte aqui Assim, no vídeo Vai se finalzinho Assim da litoral, né? Entendeu? Tem mais frita Então, gente A gente parou o carro, tá? E viemos aqui tirar foto No berçário das ostras Dá pra mostrar aqui, ó Muitas dessas ostras Elas ficam Como fala? É presa no casco do navio Então, como vem navio do mundo inteiro Esse berçário tem mostras de ostras Tipo, do mundo inteiro também É... Aqui chega a ser Utilizado pra estudo, né? Essa parte aqui Pesquisa, estudo Então, é uma parte interessante Fora que é bem bonito, né? Essa parte da natureza aqui Pra tirar foto Pra estar junto É muito gostoso É um pouco perigoso pra andar, né? Pra não cortar o pé Mas se for devagarzinho Dá pra ter acesso Dá pra ter acesso Vem cá, os peixes Vem ver os peixes aqui Que me atachou Vai lá, vai devagarzinho Ai, que bonitinho A natureza Que graça, gente Vem devagar, então Vem de volta Ficar Vou focar Cê vai, eu só Ficar E pop Seu novo já Deixa Mostra uma pedra Pesca Tá só esse bem Ai, eu tomava a bunda, não tava molhando! Ai, saindo boa! Ai, saindo lá! Minha bunda molhada, meu pessoal vende roupa. Ai, meu Deus, molhei a bunda aqui. Ai, que lindo! Isso aqui, gente, parece aqueles desenhos da pequena sereia, olha as pontinhas. Que legal! Muito boa! Ai, gente, vem fotografar que fica lindo! Vou passar meu look do dia, sensualizando no... coisa das ostras, aquela loucura, que loucura! Ai, meu marido, sensualizando que é uma beleza! Então aqui é a Lagoa da Jansen, ó, olha que bonita! A nossa Dubai de São Luís, essa loucura! Ai, tem um deckzinho aqui, que legal pra fazer. Ah, dá pra tirar várias fotos legais aqui, você turista que vier pro meu estado. Ah, deixa eu descer. Abre aqui, se sinto que eu tô morrendo de repente quebrar minha alma. Ah, a louca! Ah, a louca! A louca! Aqui, ó! Ops! Um deckzinho. Nossa, acabou olhando! A serpente é um... Ah, tem a serpente, né? A serpente é a história de São Luís do Maranhão, né? Na Jansen, que matou a na Jansen, você tem? Tem música ao vivo? Ah, tem música ao vivo por lá. E ali naquele barzinho, dentro da... Ah, tá! Isso daí eu lembro, que a última vez eu fiz. Tem os restaurantes, os barzinhos assim, que ficam à beira da água ali, da Lagoa. Que a gente tá na parte oposta. Pra mostrar pra vocês. E pra fechar a noite, a gente pediu uma caranguejada, né? Ai, gente, eu amo isso aqui. É meio exótico, mas é uma delícia. Vamos lá, minha prima querida vai ensinar como come. Tá quente! Carangueja tá fazendo xixi. Desfarça. É um arrozinho de tosse. Não, mas não é no prato, é no prato. Não é no negócio de martelar? Ah, tá, entendi. Faz anos que eu não como. Arrozinho de tosse. A última vez que comi foi em Fort Lauderdale, Florida. Desculpa. Bora direto ao Maranhão. Vai, quebrando. Ah, não sai quase nada. Ah, rica. Marcela ali, com toda a sua delicadeza. Vai, Marcela, ensina aí o porra a comer. Uhul! Muito bom! Acabou, zerou. Só jogar com toda a sua delicadeza e finesse. Bem, eu vou comer. Tchau, gente! Fica fumando, fica fumando. É, fica fumando. Não, eu vou comer. Vou comer. Pode fumar. Então, meninas, hoje foi isso, tá? Como foi meu dia. Vou finalizar esse vídeo. Se vocês gostarem, me fala pra eu fazer o vídeo de amanhã e já postar todos da minha viagem. Tá ok? Um beijo enorme e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!